e solicita então o secretário que anuncia a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom, sobre a 13ª reunião pública ordinária, informo inicialmente que foi retirado de pauta o item de número 7. Informo também que foram destacados o bloco a pedido dos interessados os itens 17 e 18. Passo então a informar a ordem de deliberação. Primeiramente, serão deliberados os itens que compõem o bloco, ou seja, os itens de 13 a 43, com exceção dos itens 17 e 18 que foram destacados. Na sequência, os itens 5, 12, 17, 18, 1 e 6. Sendo que para os itens 5, 12, 17 e 18, há previsão de sustentação oral. Dessa forma, submeto a deliberação de diretoria os itens que compõem o bloco, de 13 a 43, com exceção dos itens 17 e 18, aproveitando o ensejo para informar que as minutas de voto e atos administrativos são disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Bem, Indagos, tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto então a votação. O bloco compreendido. Os itens 3 a 43, exceto os que foram destacados, itens 17 e 18. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.